Hoje faz 3 meses que a Paulinha Abelha nos deixou, até hoje a gente posta sobre a Paulinha aqui no canal e tem muitas pessoas que se emocionam, hoje Marlos Viana fez uma singela homenagem pra ela no Instagram, nas redes sociais dele, dizendo hoje faz 3 meses que você foi morar com o pai, era enorme, mas se fazia pequena, tem tantas interpretações pra essas singelas palavras, ela era grande na música, grande nos ensinamentos, ela ensinou as pessoas a serem humildes, ela saia do ônibus com chuva para receber os fãs, ela tirava fotos com todos, ela era uma grande voz, ela subia nos mais altos tons de uma música, mas ela sabia também ser delicada no tom da música, ela era enorme, mas se fazia pequena na humildade, tinha compaixão no amor ao próximo, exaltava o próximo e se diminuía como um exemplo de calor humano, a gente viu muito isso nela, ela tinha tantas coisas que significavam muito para os fãs, essas singelas palavras que a gente ouve ali o Marlos Viano dizendo nos ensinaram, nos ensinaram nós, os fãs, a amarem, mas não nos ensinaram a esquecer, esquecer jamais, a gente não esquece. Todo dia a gente fala da Paulinha Abelha aqui no canal e as pessoas amam ela por tantas coisas que ela deixou no seu coração, na sua vida, na sua mente. Alguma palavra que ela disse durante a trajetória dela aqui na Terra te marcou de alguma maneira e marcou Marlos Viana, ele dizendo, né, essa palavra tão bonita, né, era grande, mas se fazia tão pequena. Tá aí, pessoal, uma singela homenagem, palavras bonitas, né, exaltando alguém como ele sempre exaltou, como ele sempre falou, eu sempre vou dizer isso aqui no canal, ele fazer homenagens para a Paulinha Abelha em vida e agora nada mais do que justo ele ter esse momento em todo show que ele faz, de ter o cantinho da saudade da Paulinha Abelha. Tá aí, pessoal, um momento especial para a gente que é fã, saber que ela nunca será esquecida, esquecida, nem por Marlos, nem pela gente, nem pelas pessoas que ela deixou aqui na Terra que amam ela, além da eternidade. Ok, pessoal, bye bye, até meu próximo vídeo, deixamos aqui também no canal Helena Brasil nossas saudades a essa mulher tão guerreira que a gente viu aqui, um amor tão lindo que a gente vê que ela passou. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto